Todos os anos, no mês de dezembro, as ruas enchem-se de cânticos tradicionais de Natal. Vamos perceber que importância ainda têm para a cultura portuguesa e como é que os jovens os veem hoje em dia. Quando nós pensamos no Natal, quando Jesus nasceu, houve música. Os anjos cantaram logo Glória e na excélsica de Deus. Então, a música está associada ao Natal naturalmente. Quando pensamos no Natal, também pensamos no presépio. E, de facto, quando nós vamos pelar aqui do César de Praga, pelas freguesias todas daqui da região, quer nas casas particulares, quer nas igrejas, nas freguesias e nas ermidas, enfim, nós vamos deparar-nos com presépios em que, se nós pensarmos ao olhar para as figuras do presépio, ouvimos música. Lá está a sanfona, lá estão as pandeiretas, lá está até a banda de música. Então, é esse repertório que era cantado tradicionalmente. Quais são as canções mais conhecidas, mas também as mais bonitas do repertório? Talvez de Elvas, não é? Há uma canção que é muito conhecida, é o Edirão Menino. E temos compositores portugueses que, por exemplo, estou a pensar em Eurica Rapatoso, que tem uma obra que se chama Magnífica, em talha dourada, que é uma obra bolíssima e que lá estão os temas tradicionais, os cânticos tradicionais. Agora, Jingle Bells não é canção de Natal tradicional portuguesa, não é? Que importância é que pensa que estes cânticos portugueses tradicionais de Natal têm para a nossa cultura e para manter a nossa cultura, provavelmente? Sim, são importantes porque fazem parte de nós e são belíssimos, além disso, não é? E, portanto, poderiam ser muito mais cantados e conhecidos do que propriamente deste repertório que nos é imposto. Uma sugestão interessante para se ouvir neste Natal, o coro académico da Universidade do Minho, com ainda com o seu antigo, o seu primeiro maestro, o compositor Fernando Lapa, tem um CD tão interessante. Nós aqui no coro académico, como já tivais falado, nós também trabalhámos muito os cânticos populares e eu acho que acabam por ser aqueles que toda a gente gosta simplesmente por gostar. Ou seja, são cânticos que, pela sua construção simples, em termos melódicos, eles têm que ter uma beleza própria e depois, ao mesmo tempo, como também é somalmente nestas músicas em que nós estamos a cantar a nossa língua, eu sinto que no caso concreto do coro académico, deste aqui e deste cor, tem muita importância, porque são aqueles em que todos nós nos conseguimos relacionar e perceber a música, ou seja, desfrutar da melodia, perceber a letra e acho que toda a gente gosta muito por causa disso. Portanto, eu sinto que hoje em dia os jovens, se calhar, valorizam muito mais estes temas de origem popular do que há alguns anos atrás. E também se sente, se calhar, lá está alguma adaptação destes cânticos de nação tradicionais para os jovens? Sem sombra da vida, sem sombra da vida. Por acaso, ainda hoje eu estava a ouvir alguns temas do Fernando Lopes Graça, que é um dos compositores mais conhecidos. Ele, literalmente, foi pegar em poemas de origem popular e foi adaptá-los e trazê-los à vida naquela altura. Eu estava a ouvir hoje e por acaso estava a pensar exatamente nisso. Estava a pensar. Isto hoje em dia já está um bocado desatualizado e já começa a ver cores e também outros grupos começam a pegar nessas músicas e já lhes começam a atualizar e a dar o teu toque sem perder aquela humildia original. Começam a apropriar, se calhar, a técnicas que hoje se usam em termos vocais que, se calhar, antigamente se colocavam de forma diferente, a introduzir novos instrumentos, também com a melhor qualidade de estudo e melhor qualidade de gravação. A música popular tradicional não tem uma evolução ao longo dos séculos. Isso, porque é transmissão oral, não é como a música erudita, mas sofre transformações, porque as pessoas vão vivendo os novos tempos e vão adaptando. Mas, sinceramente, na minha opinião, o coro tradicional é muito mais interessante para mim quando é cantado na sua singeleza, na sua beleza, a voz e não precisa de baterias, nem de guitarras elétricas, nem de coisíssima nenhuma. E desvirtua completamente o sentido daquele primeiro louvor dos anjos de quando Jesus nasceu.